Onde é que apareceu aquele cara aí? Se não me digas que... Por que isto fez-me reset ao... Acessibilidade? Para mim estou tentando feita errado. O que eu consigo fazer para isso? Para mim estou tentando feita errado. Este foi nada mais fácil. Ai porra... Que rezeite. Eu tenho 3 side missions para não aparecer no mapa Eu cheiro-me que estas são das escondidas Eis brincalhonas que não as jogaste escondidas Estou a dizer isto porque houve uma que eu encontrei por acaso Fui para um sítio à procura de caminho e estava um gás lá em baixo que me deu uma side missions Estejam algumas que estão escondidas Hoje faltam-me 3 que eu calculo que sejam 10 Eu tenho o equipamento que preciso Estou orgulhosa de começar Uma está naquela base destruída Naquele 7-0 Gente, alguém conhece alguém chamado Mind Wreck? NÃO Ninguém sabe, ninguém faz a mínima NÃO Eu já bando com ele Pronto Hoje não tenho tempo para ver Tenho esta merda para o lugar Mas tu já fizeste recruto à gaja do plano? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Se já fizeste permissões o suficiente Ela está no settlement Onde é que és a merda? É o teatro Este é o nosso último rádio Puta, eu juro que eu carguei no e Lá para a merda do cão Tu és aquele gajo documentador Ninguém te pergunta nada mas depois tem para falar Deve ser a irmã do COE Deve ser a irmã do COE Iza Se tu tivesse um cão de guerra de 30 anos atrás de ti A disparar mísseis de... Não sabia dos cães disparavam Já tens alguma arma? Não Deve ser alemão Estes cães disparam e disparam E até disparam tiros de sniper e tudo Deve ser alemão Tem qualquer coisa para fazer lá Onde é que é? Oh gata! Ah Sai de mim foda-se Um gajo vai chegar... Salta para cima da... Foda-se Grupo augmentation active Grupo augmentation inactivated Qualquer coisa é para fazer aqui? Que coisa é para fazer aqui? S&H 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 Ai o caralho... Já explico que tens aqui a porta? Não há nada. Ah, então ainda não... Estás a ser seguro. Mas tenho uma indicação para fazer qualquer coisa cá. Falar com alguém. Não mostra a aparecer a indicação. Será que é ali? E fora de onde? Primeiro andar então. Tenho uns... uns triangulos. Os restos. Juro que estou à procura da gay já de 30 anos e nem canto. O mapa podia ser mais óbvio, né? Não, não, não. Vamos lá. Após, não. Vá para o primeiro andar. Você está, no primeiro andar. Ai o conso salta Caraca É que me falta falar caraca Vejo o mapa fazes zoom Isto se indica-me aqui nesta zona Duas merdas com uns triângulos É para baixo E os triângulos querem dizer que estão no andar de cima ou no andar de baixo Impetáculo alta tecnologia Isto aqui é para jogar? É o Pornhub Tinha de ser salvo Estes aqui 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 Estas aqui É o .exe, não é o .exe É através do .exe Aqui faz um ganda scanning Ah na saída eu tenho um porna .exe Eu nunca Estou capaz de ver uma aplicação Deixe-me ir à Store É, vai lá a Store, vai lá só um É, eu só vou ver a Store para aí Deixe-me procurar, mas estou a ver que não me está a deixar procurar E como é que você quer não ver uma aplicação ainda para a Android? Deixe-me ir à Store Só que já Eu sou um maluco, Miller Eu sou um maluco, Miller Eu vou aos sítios, não está lá nada, caralho Eu sempre não tenho nada, caralho Não, Tiago, não há nenhuma aplicação porna Está bem, já te disse Ah, mas vou falar para mim, eu estava a ver Teleporte para o teatro Primeiro só o Tiago, espó É verdade Quem estiver aí com o Facebook, por favor Os pinhos, para quem tem headsets É bastante desagradável Ou está no Tinder O meu Tinder está desligado É, acho Eu não quero estar a falar sem saber Mas acho que o Tiago é um Facebook Pois não É barulho de mensagem Onde é que é a gacha? Tchau Se ela tiveres desbloqueado, ele aparece daí Acho que o Tiago é um Facebook É uma merda assim Olha, olha, olha Já tenho o Devil May Cry Oh, aleluia Já fiz Não é por nada, mas jogar com o Vi é uma grande merda Jogar com o que? Pois eu não curto nada jogar com o Vi O Vi é um... É aquele play style horrível, não é? Olha, meu, o Vi... É, eu tenho o comando na mão Depois tinha um dedo sempre a pegar E carrega no botão Não, não, não Este sempre é o clono No X e no Y Um dedo carrega no X e no Y no mesmo tempo É, sem formar aquilo, mas nada Mas eu não sei se vocês sabem Mas tem depois os combos Não é só o X e o Y, certo? Não sei, é a única coisa que eu faço O Vi ao início da primeira vez que jogas com ele? Sim, é sim Depois acabas para prender os combos E não é só essas coisas Os outros combos também é só dar mais trabalho É, o dano é o mesmo Exato, sim, mas no caso do Vi, dá mais dano, sim O único que eu vi foi, mudar a cor do cabelo e ler o livro Ah, isso é uma espécie de... Tipo, vou chamar-lhe um... Mas não é... O Vi é ligeiro... Não é muito bom Mas é um bocadinho mais Pessoalmente não gostamos de jogar com o Vasco Eu digo que é a minha personagem Graece Larsen Eu até fiz dele o meu wallpaper Ou o wallpaper passivo Por acaso, que tipo é da personagem Essa é para os crianças Essa gaja vai estar no rechão Espero que isso lhe ajudará a se sentir um pouco mais normal nos dias que vem O que é? O Divisão ou não? Agora temos um sistema de purificação de água Esta coisa vai salvar a vida O que? O Divisão ou não? Ok... Já está a falhar Já está a falhar Não é minha Pronto, ao menos já tenho o diabo talvez fora Essa gaja vai estar aqui Se não me engano Então por que não fizeste missões suficiente para desbloquear? Não Eu já explico isto Eu não tenho a ideia de como Reperir um site holographic Eu disse Puxa real Anda cá cima Fiquei sem andar de corda Fiquei sem andar de corda Ei Aí tu é Está a marxar-me coisa outra vez E as opções que está a marxar-me a fazer uma coisa pelo micro Tu e os coises Os coises Gostas muito coises Eles me colocam aqui quantas partes Coises Puxa-me cortar aqui Puxa o toque Puxa o toque Puxa-se para isso meu Puxa-me 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 Aí só tem uma Deixe-me bloquear a segunda Operação Clã E quando não nos blocares na segunda parte não tens em vão Ok Entedito chefe Stove Quase Estou aqui a fazer mais missões. Mas só peitos e o caralho, eu não entendo. É que anda racista. Aaaaaah! Olha, o peco também já está atuindo. Parem lá com isso, eu agora acerto. Ah, pessoas do norte. 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 Espera aí, tu achas que você é do norte? Sol do sul. O que tal? Ainda não acertaste, ainda não acertaste. Mas sim, ainda não acertaste. Sol de março. Eu sei que sou esquecido, mas vamos muito longe. Sol do brexit. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Agora sim, não acertado. Cadê um? Não, pessoal do brexit. Conif, dá-lhe um abraço. Pessoal do... No chá das 5. Caramba! Caramba! Isso é mais a pint das 5. Cara, eu roubo malas! Oh my god! Oh no! Não quero morrer! Não quero morrer! Não quero morrer! Ouvi que estou a fazer uma missão que é para 3 níveis acima de mim! É a casa de juba! Não! Morri já mais 10 vezes nessa missão mas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Que é Natal! O que importa é ter tudo. Então um gajo a ser violado. Que é, gajo? Talvez o melhor do rumors... ... ... Foda-se! Todo mundo tá lá. A gata para, caralho! Foda-se! Sempre a culpa da gata, foda-se! Não viste a minha mira, às vezes eu ia me chamar para todo lado. Foda-se! Se eu disparar, a mira para todo lado, foda-se. Ah Miller, tu nunca largas a tua pussy. Ela é que não me larga, foda-se! A gente pode evoluir as 3 armas de... É só um bocado de boa. Bora. Bora. Podemos evoluir as 3 armas de skill. O que há? Podes evoluir as 3 armas de skill. Eu não consigo ver nada. Só tiro. O que há de fazer isso? Estás um bocadinho nervoso. Ok, consegui fazer a missão. 201.000 XP! Pai. Vem! Só cheats! Vem! Ahn? Ahn? Não! Foi minha missão principal. Não foi minha missão principal A tua garota está persistindo A cutscene começa O som continua Mas o vídeo para Ah, não Tinha stress Se é parlamento juntas Amor, o rapaz estava a perguntar Se é possível influir as 3 árvores de skill Eu não preciso saber como não está a fazer sempre Tem que ser o rapaz a fazê-lo porque eu também Ele deve estar a falar das polarizações Mas não está lá não, só pode usar uma Eu não sei quem está a perguntar Portanto vou que se repita Só pode... Olha o viado do C.O.E Quero ter uma personagem Como gostas de desperdiçar balas Como que estava aqui As 3 Nada em desperdício Tudo por uma boa causa As 3 Mais 8 Depois de morrer Vão chegar Vão Passar Vão chegar Todos estão nos sentidos Vão chegar Vão chegar Você vai chegar Brincadeira Vão chegar Dois Plantar Don't try me Foda-se! A puta mordeu. São ratos com esquilos. São ratos com esquilos, é tudo a mesma merda. Sei lá se são chineses ou... Mordem na mesma. Eu sei lá se são chineses ou cuarai. As pessoas de dedo na boca, eles mordem. Oi? Sim. Eu não sei. Está tudo? Oh doce, não deixas nada. Também não quero o loot nenhum. Olha mais coisa. Oh, isso coisa eu não sei. Isto está indicando aqui. Estou a subir? Estou a tentar fazer o que? Não sei. Estou indicando por aqui. Estou indicando por aqui. Estou a conseguir aqui ver a maior vez que vou ter que ir para você. Estou a ir. Está cá. Estou a ir. Gazo no 2. Atâs. Estou a Stayahu. Estou a precisar. Estou a ser de uma coisa agora? O que é isso? E aí? E aí? E aí? E aí? Estás bom? E aí? E aí? E aí? Despreste! E aí? Não me diga que tem que ir ao outro vez que eu vi. Ah pois! Se vai sempre saltando. Foda-se! Mas há uma altura em que eu posso... Agente, você teve relatos recentes de hiínas a lutar no OCD. E aí? Depois ao comprar os esquilos fica melhor. O theater precisa de alguns para o equipamento de comunicação. É que maneira! Depois de estar ao pé... Não, quando tiveres um onde é ao pé, é brutal. Não, não. E depois de acabar o jogo, claro. Não, não. Seria a trauma detectada. Não é a barra de ponto. É a espada-espada que estão no top. Ah, depois de acabar o jogo, é só isso? Oh, calma lá, calma lá, eu explodiu. Não, não deixa de ser sempre a minha bata. O Nero nunca mudou nem o café do quarto e o filho. Diz isso, diz! 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 ... ... ... ... O Thiago, já comeste a tua.. ... ... com o morgarina? Já já, já, já. Opa! Morgarina. Ok, para a manoeuvre Olhem bem, o que é isso? 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 É, eu fico sem balas quando o gajo está a chegar. Opa! Pfff! Nossa, é porque é para a gestão de espéremota que é isso. Podes roubar a gaveta! Toda-se! Ah, ladrão, solda-la! Ai 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 ai, vem o gajo. Aps, cabrão. Para a gente, para a gente, é? Oh meu! Foda-se, que burrice! Estou habituado aos controles ainda, pra foda-se! 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 Caralho, mano! Foda-se! 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 Ficas aí tão perto? Uhum! Tem que ir abrir a gaveta! Pronto não, vou lá! Anda, corre cabrão! Foda-se! 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 Jogo! Consumo 4.5 GB, esperando! Eeeeh... Oop! Conseguimos voar desta merda? Ilhas para ilhas! Está melhor! Há um pitilho! Agora tem que abaixar o fundo! É que eu não mexi no micro! De nada mesmo! Eu até fiquei surda! Raid! Raid! Vai ficar sem cabeça! É que eu não mexi no volume! Eu simplesmente reiniciei o micro! Cuidado o meu micro! Iniciar-se ou desligar-se e voltar a se ligar no controlador? Não! Simplesmente tipo... Reniciei! Tem um botão que é... Reniciei o micro! E eu cliquei lá... E aí! E aí! Tens-te ter avisado! Eu não estava a ver, irmão! Merda! Filha da puta! Quebra! Quebra! Esse é um civilista! Esse é o Vikram Malik! O CTO de Odia! Os hyenas devem estar colocando-o para o trabalho! Vá-lo fora! Rodrigo! Oi! O que é isso? O que é isso? Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Eu só usava, eu só usava porque tinha uma esquina lendária para ela. A mim em cima. Eu acho que... A down. A mim atrás. Vem atrás 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 atrás. A down. Oh my god, eu tenho o vento. Ah, ainda não tem o peixe da jogo? Ainda não tem o peixe da jogo? Ainda não tem o peixe da jogo? Não tem o peixe da jogo. Não, não. Eu sou pobre. Não tem o peixe da jogo. Mas mesmo assim, já passou o campo dos pobres que restou nem aqui. E eu... Foda-se. Outro jogo. Agora para o outro. Eu até pensei que eles mandaram-se ter um lugar que ela tem no automatico. Não sei o que. Eu gostei do peixe. Foda-se. 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 Eu só trabalhar em ordem. Foda-se um dia antes daquele local. Foda-se. 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 Eu acho que se tivesse comprado a minha placa da NVIDIA mesmo, na NVIDIA eu recebia o Call of Duty. Uau, imagina só, bom jogo. Há um bocado estava a pensar nessa merda. Três jogos que a NVIDIA lançou ano passado, de oferta nas gráficas, e todos eles foram um fiasco. Vamos oferecer estes jogos, porque eles foram um fiasco. Os gajos fizeram Ganda Senan, a pessoa no Fortnite, que seleciona as skins todas. Uau. Não, mas havia uma skin no Fortnite e tudo só ganha. Mas abre isto. Se comprasse uma placa da NVIDIA. Uau. Então, o pessoal mandou vir placa da NVIDIA. Foda-se. Uma placa para comprar a NVIDIA daqui. Passado bem duas ou três semanas, a NVIDIA fica ainda na loja. Mas não sei o que é normal, mas não sei o que é normal. Mas não sei o que é normal, mas não sei o que é normal. Não sei o que existirem. Olha, caiu. O cara caiu e não se passa nada, meu foda-se. Agora saltou. Olha, eu acima que sou. Eu ouvi-o aqui. Samente a gente... Neste preciso momento, uma competição agravista. Porto para a área de São Paulo, só um lado de tipos de condição. Qual competição? Só existe duas empresas quase gráficas. Tá bem, mas em contrapartida, isso não é competição nenhuma. É, é... Chip gráfico. Um momento em que, por exemplo, é Vega 56. A nível de três barras no lugar, não sei se tem que se limpar no exterior. Tinha um compacto gás que tem, NVIDIA, FIDA, alguma coisa está a ser muito errado. Até provocou algum tipo de gama. À exclusão desta empresa, tem a tendência que ser da DST. Todas as que estão no mercado são literalmente apetadas. Todas NVIDIA e algumas conseguem competir diretamente com as TI's. Não me foda-se. Tipo, não me foda-se. Isto não é competição, o que é que será? Não é competição. Quando só existem duas empresas para fazerem uns chips... Quando só existem duas empresas, não é competição. Para mim é competição. A partir do momento em que uma estipula preços bem, bem mais baixo, com o produto bem, bem melhor, é ganhar uma competição. O que seria uma alerta? A partir do momento em que NVIDIA é uma pessoa que vai ter um rol, então da qualidade para mim... Miller? Estou a tentar... Foda-se. Caralho, meu. Oh, Miller. É, sim. Foda-se. Acalmas, meu. Ninguém responde, ninguém fala, ninguém diz nada. Mas tu não podes jogar. Tem que estar a problema se as pessoas estão a jogar. Tu não penses que as pessoas estão todas a jogar? Foda-se. Coitado. Coitado. Miller, tem calma, rapaz. Caralho. O que é que é bom já que nunca humila filho? Eu quero que eu não esteja sempre a chatear. Foda-se, está para ver no Discord quem está a jogar ou não. Que de mal feito que tu tens, meu. Desculpa. Abaixa o peito da foda. Foda-se. Hum, caiu, viro, na espera, cara. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ah... Um pato não vale nada, pessoal. É... isso... Foda-se, estás a ficar com o Faitius. Existe-me. É. É... Tá duro. Não tem bem, caralho. Disposto de pegar a volta, outro. E por isso... É sim, estás no clã? Não. Não joguem com o Macaques, não joguem com o Macaques. O que é que é o Macaques? O Macaques, vocês vão jogar com ele? O Macaques, vocês vão jogar com ele e vocês vão jogar com ele. Foda-se. Já faz o melhor do que acumula. Só o 4. Ai ai, não jogas com o Macaques. Tenta fazer as missões iniciais para ter acesso ao clã. Só perdi de que nível. Não é de que nível. Tens fazer as 3 primeiras missões. Também agora. Tens completar essa missão. Tens a sniper para experimentar. Fuzi-me logo para fazer-se. E é o Sequeira, não são um tiro. Está no agent shot. Tens fazer esta missão. Faz-se bem, faz-se bem. Sequeira, não é um tiro. De dois ou três. De dois ou três. Um para os escudos. Um para as minhas. De dois ou três. Eiiii. Ok. Oh pavada. Está foda-se. Está fodido não. Não Vamos só fazer duas Olha a famas Espera aí, Miller. Sim, eu estou aqui, para. Aquilo médico está ali, acampado. Ainda vou longa. Pé, Gonçalo, o Macaco já não vejo lá o outro TF? Não. Eu estou aqui a ver. Pai Miller, quando quiseres. Eu consigo desfazer aqui as armas. O que é? O que é? O que é? Não, ele vai começar a estar lá com este pessoal todo. Eu sei. Nós não damos hipótese. Nas minhas mãos e do Kony. Boa sorte. Cumprimentos ao teu amigo. Isso não é boa face. Isto é da vida. Eu não quero ganhar. A sorte é que a gente está no Discord. Porque o TF4. Eu estou com quatro botas ou nada. Sinal eles foram aqui air-rape. Com os bots e não sei o que é que o air-rape. Ah, aqui não há botas. Aqui não é air-rape. Muito boa sorte com isso. Isso para aí, para vocês, isso é trolling? Para mim, trolling é tipo... O outro papeletal ia dizer há um bocado que as mulheres tinham que ir muito inferior ao dos homens. Isso para mim é tentar trolling. Agora, diga-me não. Mas eu acho que é cómico o gajo. Dizem que as mulheres tinham que ir inferior ao dos homens. Ou dos homens para dar. E depois ele fala mal e importa o que é o inglês. A contradição dele mesmo é fantástica. Estamos a falar de cá mesmo. Muito bom. Eu tenho muitos de uma blusa. E eles também é um barulho de um governo de um dos homens. Ah, mesmo que este aqui eram os homens e o de um dos homens. Um dia te acompanham. Da gente, estás tão f***. Traz. Não disse uma dessas assiniações por isso por mim. Já é muito interessante. Blosses. Estas a dizer que é blosses. Parece que sim. Não foi ontem que ele também disse alguma coisa assim. É isso que é um dos homens que ele... Como é que eu te hei de explicar? Vocês não me conhecem do lado de um. Essa é a vossa sorte. É isso. É isso. Porque eu sou uma gaja muito simpática, filho. Comigo não se passa nada. Mas tentas me trollar. Tu saias aqui trollado. Não formamos o nosso bem. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Era um dos homens. Tem que verão, meu? Tanto a visite fazer PSB. F***s. Eu já fui ao Facebook e vi o chão. O que é que faz? Tera. Passa isso então. Agora dois. Maldito o dia que vocês entraram no Facebook. F***s. Bela merda. O que vocês podem meter a f***s. F***s. Caralho, mano. Eu só queria ver se as pessoas tinha que comprar de este... Será que não podemos ficar neste sítio? Foi a mesma cena que eu pensei. Estamos na segunda vaga. Será que a gente também está a jogar isso? Vamos começar a jogar. Não, muita gente. E ainda estou espantada não vê aqui mais gente desta mesma comunidade. É. Por que é isso? Ainda não fizeram a chave do jogo, se calhar. Não puder disso. É isso. E agora deixa-me ir na comunidade. E isto agora tem mais de mil pessoas. E todas comemoraram com as gráficas da AMD. Não, não. Eu disse que já ia ganhar primeiro. Foda-se. Estou a levar no Q, man. Vou abrir agora. Isso é retórico. Ok. Se for ganhar no F. Foda-se. Foda-se. E aí? Foda-se. 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 Eu não gosto de chegar a Fortnite, porque eu paro todo a construir. Tipo, vou construir e depois está aquilo tudo mal feio. É, quando quero construir eu vou jogar Sims, foda-se. Sim, é massa séria. Massa séria. Se lhe a construir, construí uma rampa. Oh, mano. Quando quiseres, pode abrir. Antes de ir para o Pornhub, de ir para Fortnite. Foda-se, mil vezes ver porn gay, mano. Podes querer, Joel. Porn gay, midget. É, o midget, por acaso corto é de midget. Midget porn é do caralho. É. É. Por norma, os vidros são sempre pequenos. Exato. E qualquer coisa. Espera aí, deixa-me só ir a banharia. É. É como se fosse aquela rapidinha. Calma, tu sabias, Connie, e isto é facto. Tu sabias que ali existia um desporto, acho que era na Escócia ou na Irlanda, que me lembro ao certo. Que se chamava midget throwing. Agora sim. Tá certo. Já, basicamente pegava-os um anão e atirava-os o anão. Que terraço, mas eu acho que calhava. Foda-se. E depois começou a ser praia. Sim, sim, sim. Será que óbvio. Eu adoro. Foda-se. 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 E no final tem um aqui. Aqui está ok. Andam lá para baixo. Deeeeeeemndееemndrome. Não não não. Sem munição. Não tem nada. Outra coisa! Já me desculpe. Não tem nada nada... Então vir aqui atrás de mim. Falou! Eu estou aqui te houve a dar de responds. Se eu quiser olhar para ele, para ver se ele... Estar na minha ferida... Embaixo! O que é que se possa ter? Em seguida. O que? Granada no gás. Passos em shield. Como você me manda? Não posso me manda. Notícia é a sinistros da minha vida sabe? Já o trabalho do estádio e televisão. Não há nada. Ah, está bem, mas isso não há nada. 99.27 milhões de euros. Mas o que é que aconteceu? Vão vender a Benfica TV? Isso é a venda da SAD, o Benfica SAD ou o Benfica Club? O que é Benfica SAD, por não? É quem gera o Benfica. É a sociedade anónima. Basicamente é como se fosse uma empresa que gerisse o Benfica. Ah, ok. Sim, sim. É uma cena privada. É tudo na mesma merda! O clube da minha cidade também é. Também tem uma SAD. Acho que todos têm aceitos. Não tem todos isso. É o Sporting ou o Porto? É tudo... É tudo triste. Acho que todos os clubes da Primeira Liga são os SADs. Não, desculpa. Então, desculpa. O Sporting não tem. O Sporting é da Primeira Liga. O Sporting tem. Não, desculpa. O Sporting é da Segunda Liga. Portanto, não tem SAD nenhum. O Sporting tem uma SAD falida. Não, tem uma SAD de tristeza. É tipo o BES. É tipo o BES. É uma SAD. É um BES que não vai a falhar. Muito obrigada, Cony. De nada. É um BES. 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 Digo... Está a ver... Aliás, até mais... A minha mãe estava nesse momento a usar um Kispu. da... Acho que é da Stradivarius. Aquela merda custou tipo... 30 paus, ou seja... Uma... tailingira... 30 paus. E só... E... Rasgaram o meu casaco. E eu por isso fiz uma birra do caralho. Porque n womb tenham rasgado o casaco. Por detente eu nunca fui muito de Manias. Sempre dei muito valor... às coisas. Bem lá estou, ainda tenho... Ainda hoje é o dia que eu uso roupa... que usava com 17 anos. Ainda me serve. Ainda está impecável. Portanto... Eu não tenho policiais nenhum. Esta missão já fizeste? Nem bolsas era Versace e nem macacos. Nada, não tenho nada disso, não. É de Versace. Não tenho nada de Versace, não tenho nada de olivitone, nada dessas coisas. Já deste... O melhor é que eles estão ficando com bolsas... Estou um bocadinho à Nora para esta cena das pessoas. Já deste loot... Nos... Nos Control Plants. Acho que não. Eu também tenho essa cena na espécie. Acho que recuperaste algum Control Plants. Não sei. Já fazia natoção e apanhei o pé da coleta. Eu acho que ainda estou um bocado à Nora nesta merda. Isto é uma cena que vai ficar-se para sempre. Ainda percebeu-se apanhar o pé da coleta, quer dizer que alguém mexeu na piscina. E aí nunca. Foda-se. É mesmo porque é do género. O... O Chlor está lá para neutralizar o PH. Carregando o F. Ou seja... Para ele ter o pé da coleta e fazer o PH, foi tipo... Digamos... Não! Estou do risco. Foda-se. É que eu estou dizendo aí. Eu sei que... Eu sei que era tipo... Tu tipo antes tentares... Lá para a zona onde está a piscina, não sei o quê. Você parte as acumuladas, tu duas em todas as três. Foda-se. Sim, mas o problema é que mesmo que tu está lá, que tu pés... Para que atrasse o PH, tem que ter lá algum tipo de urina. Porque a urina é que não me destabiliza o PH. Por exemplo, nas piscinas. Até porque eu também tentei fazer natação. E nunca tivesse problema, portanto só pode ser mesmo alguém mijou para lá Ou... Porque diga-se, alguma coisa que destabilize fisicamente, digamos, o pega-de-água Há pessoas muito porcos, sabias? Ah, sim, sim É verdade 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 Sai tudo da piscina, depois está lá o último Tem um cacho para dentro, a espalhador, apetar lá o que diz que a galha lá do fundo, não vejo a piscina Oh my god Oh my god Oh my god Elites? Ele ali a palhaque vai aqui Não, você só conhece piscina? Ah, espinha Tens a... aquilo que tenho... tens dois tipos de piscina Tens a piscina... tens dois tipos de piscina principal Tens a estrior, tem um metro de piscina A três quartos da praia E tens a piscina principal do interior, que normalmente tem tipo, na parte de cima do espinho E no verão, vês lá imensa jeito na piscina à beira da praia Ou seja, a quantidade de círculos vermelhos na água Estás a ver? É fantástico O canalha que pija na água Então que a canalha esquece Era aquilo que eu estava a dizer Pegada a urina, automaticamente, entre aspas, em colisão com a cena do cloro Ou seja, fica uma mecha vermelha lindíssima na água A vergonha dos pais é fantástica Atirar a criança da água, ok? Por que da merda? A vergonha dos pais? Pula doce... até aí na praia Tens quantos com vergonha? Olha, e os clientes que mijam na loja? Ainda hoje de manhã A sério? Eu tenho lá alguém... Quem é que te mijou na loja? Olha, uma mulher Sei lá, acho que foi ela Incontinência é uma merda assim Sei lá Eu tenho incontinência E tem incontinência Não mantém consciência dos afralda Não Olha Diz isso a ela As porcas de merda Oh querida No meu hospital No meu hospital Eu meti um gajo Que roubou a tampa da cenita Aqui na estação já roubaram as tampas todas É assim A única cena assim mais estranha que eu vi Um hospital que aconteceu Foi... Tipo, como é que chama aquelas merdinhas assim Um pau que se põe normalmente na cama Para mijar ou para afetar? As barras portuguesas Não, não, não Não sei, sei que é tipo uma bacia meio conca Meio esquisita Parece um... Um rito Não sei se é um bacio Sei que é assim que você não me fala É um bacio É uma escolina, o bacio A única cena assim esquecida Com uma cena em uma cena É uma vez só pelos outros O que é? Eu podia ser mais... Freaky O que é? A escala um boy estiloso Aí eu consigo Mas deu... Não tem que ter sequer Um instante sem inox tipo chapéu É pá Estes não me iam Eu não estou habituado a isto Tipo... Entra-me Há alguma coisa sem inox na cabeça A gente não sabe se eu não me enlouquei. Pessoas de merda... Pessoas de merda. Mas nós normalmente pedem desculpa ou não é por isso? Não, não, não. Olha aí. Olha você. E cagar? Tu tens vídeos de pessoas a cagar nos... Foda-se. Digo eu. Esta semana quando fui à CIA estava uma mulher a reclamar que o chão da CIA estava tipo todo sujo. Tipo lá nos provadores. Sim. E tipo aquilo é normal. Tu quando vais meter a roupa sai o coton da roupa. Claro. É uma bela passada da cabeça. Ah isto é uma vergonha. Outro chico onde ainda há mais movimento que aqui. Isto nunca está a sair. Eu não sei. Amor estás um bocadinho a lagar. Ah não, não. Repete o que disseste por favor. Eu estou a dizer. Vai lá não apanhou meita no chão. Ah. Nunca vi acontecer. Acontece. O provador da roupa da CIA está a dar as pernas mesmo de apanhar meita no chão. A sério? Já apanhaste alguma vez? Ou já apanhaste alguma vez? Era isso que eu estava a querer. Amor, já há uma vez apanhares meita no chão na CIA? Eu não. Mas não sei quem tenha feito. Ah. Uh. Onde é que tu é? Tu moras já agora que é para não ir. Quando eu estou a dar igual. Não estou a dizer. Não vou derrubar todas as respostas. Ele mora ali, estás a ver. Ele não é no alvado depois não. Ele é que não te quer dizer. Ah, então pronto. Já brigado. É só o que eu precisava de saber. O macaco está aqui. Dex. Está. Está. Está, está, está. Posso fazer uma piada, Connie? Há alguma coisa? Foda-se lá lá no tubo especial. Diz lá, diz lá. O macaco está aqui. Não sei. Pergunta ao teu nariz. Ha. Tan 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 tan. Olha, pede para cagar e sai, puto. Eu esforcei-me para esta, man. Não, 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 não. Eu esforcei, man. Eu até sou boa pessoa, man. Oh, macacos. Tu já estás nível 30. Puta que pariu, man. Mas então já é um macaco bem enrolado. Oh, oh, tempo. Estás de macacos, caralho. O macaco só não teve as gacha. Estás de acompanhar-se muito bem. Já estava a nível de 52. Olha, acho que alguém comentou o meu post. O teu post. Olha, vamos ali. Gostava de me juntar. O meu UPA é Kalemba. O teu nick a mim não me diz nada, rapaz. Kalemba. Isso a mim e, portanto, se me dá como se me deu. Invite people. Cop. Junta-te. Junta-te a este. Junta-te às forças armadas. Se entrares, por favor. Carreira promissora. Carreira promissora. Não recebes nada. E podes morrer. Junta-te. Correira. Correira-te. Parabéns. Ok. Pronto, acho que vou ter mais um mongoloide para vir para aqui, caralho. Olha aí! Olha aí o quê? Só terra de mongloides, puta pariu. Filho, hás de me dizer a mim quem é que não é um bocadinho mongloide. Todos nós temos tricemia 1.2. Não, era 10 e meia, era 10 e meia. 10 e meia, pronto. Eu diminuo um bocadinho o valor. 5,94, 5,61. O que estou a fazer? Mas e ingra em Marlachique? Não, não. What R2. O que é que ele? O que o seu 이유? Será que ele não limpia? Tem. Contém tudo? O que é que ele está chegando? O que está aqui? E eu não quero ouvir isso Puta que pariu Pobre lá Você acha que se agressarmos alguma forma, poderíamos secar O que é que já fez aquela missão do apartamento? Eu realmente vou fazer alguma coisa agora Eu não sei qual missão Do apartamento, seguir de apartamento complexo Acho que já Mas diz Apá, é que eu estou cá em cima Estás a ver, subi sempre pelo elevador Não é? Só que agora chegue cá em cima e não vejo nada Apá, sinceramente eu não sei Se eu estivesse na missão, posso ir a chegar a saber onde é que há Mas eu não faço a mínima Apá, eu vou tentar ler o inglês Está aqui, não é? Ou então traduz, que é mais fixe Diz assim RIS RUF TOPPL Isto é um inglês um bocadinho parecido com alemão Desculpa, não percebi É que teres que ir para o telhado Do, 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 do Do, do, do... Disse aí Pará Só porque eu não estou a ver como é que eu vou para o telhado Foda, se está tudo fechado As escadas Se não há escadas não há nada Caralho E a favor? Ouch! Esta merda de foda-se, estava aqui um bicho enorme? Aqui ainda dá para apanhar? Olha Miller, agora dá para pôr o Shaggy no Resident Evil 2 que demode Vês? Sim A verão! A verão! A verão! A verão! Encomida castilha, detectado. Olha o Marlinho! Que chave? Do cofre? Ainda falta alguém! Caralho! Demonições... Este é morto! Olha! Eu tinha muito melhor! Olha! É isto aqui! É! Está um pouco de chifre! É! 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 . . . Alright. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda estamos em combate por algum motivo. O que é isso? É sempre alguém que fica para trás. Onde é que ficou para trás? Mas nós acabamos a cena. Ou pode ser uma torre ou isso. Aquilo muito conhecido nos jogos que é do tipo bugs. Também. Agora você está a ficar verde. Você vai se transformar. Não é ti. Já vai ficar com o Sr. Hulk. O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de demonstrar minha gratidão a você por me rescatar das hyenas. Eu entendo que o teatro precisa de bateria. E eu sei onde um item pode ser encontrado. Me conhece na loja de Odia e vou te mostrar. O que é isso? Malakash. Eu não encontrei pessoas no agente do ofício, mas o teatro ainda precisa. Este pode ser custo de ver. Os patrulheiros na rua. As guardas noturnas. Vigilantes. Vigilantes. Oh, não, não, não. Foda-se. Sim. Aqui atrás. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada. É que cabrão Eu vi esse tema do trâne Eu vi esse tema do trâne Eu jogo para vocês, está dia ou está de noite? Está de noite certo. Para mim está de noite certo. Está quase morto vejo. Cairo! Tchau! Tchau! O que é que está morto? Detetando contatos adicionais hostiles. O que é que está morto? 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 O que é que é um pieza? O que há reiência, o que é que está morto? limited toAT Não, estás a pisá-las? Não podes pisá-las. E eu vou pegar você novamente! Estava a ver o que estava a passar! Violência! Você está com medo ou o quê? Anda! Você está homem, caralho! O que do diabo? Estúpido! Já está controlado. Quantas missões é que vocês acharam que a gente tinha que fazer? 3? Sim. Onde estou? Onde estou? Se eu tiver que pegar o meu nome? Onde está 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 o meu nome? Não! Onde está ele falando? Onde está o meu nome? Onde está o meu nome? A música estava com uma cara na cabeça! Não sei! Já deves ter desbloqueado a caixa? Homem morre! Fica calado! Eu sou outro! Ai, matarem-me! Desculpem lá, mas é que isto aqui no Discord diz mesmo asens chat Toda vez lá onde nós estamos, está logo em cima Estar-me é por aí ninguém, meu Na sala onde nós estamos, só diz ramos de spam E olha o que está em cima Um, um Um Humor, às tantas ele não deve ter sido só Ele não deu ainda, se calhar o... Ah, deu o voo? Sim Olha o voo, olha o voo Dá-se, rapaz, ele só tinha o Guestia, por que é que ele não vem? Já está, já consegues ver Já, agora já consigo, obrigada Nada Bem, primeira vez que o C.O.B. tinha razão Ai Obrigada, obrigada Ou por causa disso o clone vai dar um jogo Um 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 O Tumblr perdeu mais de um terço dos usuários depois do banho Só um terço? Só um terço Mas se um terço é ele A oportunidade não é inteligente Depende se você acabar dando ou recebendo É tipo a meia arguing contra o penhouse Quando todas as construções estão a cair Meia fechada, pode resolver o que está acontecendo E tudo o que está acontecendo é o que está acontecendo E não é o que está acontecendo Agora é o que está acontecendo Por isso que é uma opção não morrer em um fogo Nós não estamos fazendo a fazer qualquer coisa E nós vamos fazer 3 missões Exatamente É o Grand Washington Hotel, Jefferson Trade Center. Mas onde é que diz aqui nestes coisas aqui? Não é aí que diz, é no mapa. Carrega no M. Sim, sim, mas eu estava a ver qual era o nome das missões. Se há aqui ou não. Diz no agente, já está lá escrito, está em parênteses. Exatamente, é o Grand Washington Hotel, o Jefferson Trade Center e o Viewpoint Museum. São as 3 missões que tens de fazer para conseguir desbloquear os clãs. Morre, cabrão. Ah, vamos junto com um... Com a mania da perseguição. É a última cena que eu faço, depois vou dormir. Lá baixo. Tocão. 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 Vamos embora. Tocão. 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 Eu llegue. Tocão. Chama logo ao elevador. É falaste o killer, ou se é? Não. Não. Há uma hora atrás ele falou comigo. Não falou nada disso. A pergunta é uma merda. Agora é que me lembrei-te. Fala com ele a ver. Ele não deve estar a trabalhar. O facto de jogar com uma pessoa a nível 30 aumenta a dificuldade dos NPCs? Não. Não. Puta que pariu. É tipo no WoW. Vou levar um one-shock. Um bocado. Estás a jogar a Rambo. Man, eu penso que isto é Apex. Miller, o que é que fizeste? Eita gira. O que é que fez? Miller! O que é que fez? Eu sei que você me disse que eu tinha. Eu não sei que você me disse que eu tinha. Não sei. O que é que você está a jogar? Não, eu não sei. Eu sei que eu tinha que jogar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. São 4 no céu. Eu não sei. 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 Ah não. Pitcais Mas... Eu não estou contra o Xander? Eu não estou contra o Xander? Que merda.. Está proteínse.. Mas ela está a mata todo. E aí? Eu acho que é o pior. Fim. Fim. Fim que o cara vem em mim. Ah! Não! Fim que desculpa! Você vai ficar fora. Tem um. Onde está ele? Não, não. Quem andou pintando? Carnaval Carnaval O que é muito mais difícil é a gente que foi a primeira Uma espada super simples Ah, eu não tenho trabalho Ah, eu achei que você está chegando Vamos sair por aqui Aqui uma luta Lutvlogs Espera por mim! Pinguim Olha, mas... É por aí? Não É um gajo maluco Não É um gajo maluco É um gajo maluco É um gajo maluco É um gajo maluco Oh, caralho Estava esperando uma resposta mais poesa Sim Ora bem Já deves ter desbloqueado Todas as opções Estava a tentar fazer este control Estava a tentar fazer este control Então fazemos já este aqui em baixo Um gajo maluco Um gajo maluco Eu e o macaco Eu sei que ficam Levavam dois tiros dos gajos E morreu maluco Bem, com o noveiro Vai ser divertido Então temos que morrer E sair ao noveiro Nós temos ali uma minigun Eu sou a escar ali em cima E aí A shield Oh, é que é um gudo? Daun 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 Ui, encarnada Merda Merda Isso é história, né? Tem que chegar aqui? Vou tentar Opa Hehehe Opa Eu queria das granadas Opa 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 Até amanhã Tchau tchau Menjo a gente Opa 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 Olha O que é isso? Vamos dar-nos pelo que é esta gaja? Vou ver. Eu não vejo aqui ninguém. Mas aqui já aparecia dois. Aqui é onde? É assim. Ok, já fizemos. Ok, já fizemos. Falei. Falei ver-te. Oh, ei, Agent. Aqui é no Progress. Já tens dois. Ainda só tenho um. Ainda só tens. Tanto gajo para me matar. Water pipeline, construction. Old story, construction. Falei. Caralho. Este é o nosso último contato radio com Espinosa. As prioridades são de localizar a Espinosa. E ter aquela nozinha reactivada. Isaac vai agressar o meu nome. Espinosa reportou uma presença substancial hyena. Não sabemos exatamente o que estão fazendo aqui. Mas assume que estarão no caminho. Augmentation. Inactivado. Faz teleporte para mim. Hã? Faz teleporte para mim. Foda-se ao que lá. Tu ainda continuas rouco? É a minha nova voz. Eu fiz uma operação. A chamada vai ser sozinho. Fazer isto sozinho. E aí tens a tua resposta. Obrigada. Pela consideração. What? What the hell? Eu nem percebi. Eu só percebi. Eu só acarretei e tu respondeste tipo a qualquer coisa por causa de borrote. A pensar que tivesse ido Miller, tivesse arretado. Não, não, fui eu que arretei. Por isso é que eu achei estranho. Não. Miller ter dito qualquer coisa por causa de borrote. Ou é que fiz uma pergunta. E depois arretaram e pensaram que tivesse ido ele. Ah não, fui eu, fui eu. Eu sou o Mali de cada do Discord. Eu não sou ninguém para julgar. O que é que tu estás? Ok. O que é que tu estás? Ok. Região 2 Ah, resolveu? Sim, é o que aqui está! Espera aí! Espera aí! IMD's latest driver is optimized for... Sim, sim! IMD's latest driver is optimized for DigiMTU supports DirectX12 in Windows 7 and DirectX12 corrected Que é a notícia? Manda, manda Agora também vai ter o spot de coisa Vai ter o spot de coisa Vai ter o spot de coisa É sério? É sério? Eu já não tenho coisa, já não tenho a pressão People around here have been through a lot Having you watch their backs will make a big difference Pronto, aí a notícia completa Da estaria em cena toda Também aí podes ir ver o coiso, mora Pode ir lá e que está lá Os patch notes, né? Group augmentation Inactive Group augmentation Active Isto há uma tecla para a gente pôr a máscara e para tirar, não há? Não! Não 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 Anda aqui Miller Por que é que querias tirar a máscara? É para a pausa, um homem que anda com um estilo Acho que a máscara até dá grande pausa Mas eu agora estou a andar sem a máscara? É isso que estou a acontecer É porque não tens uma equipada Não Ah, ele mete a máscara sozinho, não é? Sim, sim, é tudo automático Note que é o note Note que é o note Notas aqui uma caixa E esta é merda para dar a morrer o caralho E esta é merda para dar a morrer o caralho Também não Dá? Para dar a morrer o caralho? Dá Oh Miller, até parece que não me conheces, meu Foda-se Pois, mas as pessoas não têm que estar a ter essa merda, não é? Oh Miller, também tem que compreender Já se tenho uma certidade avançada É até uma estupidez tudo também que não se percebe Foda-se Caralho Caralho Mas até a minha própria mãe antes de perguntar vai pesquisar E tem 56 anos Eu odeio ler Pronto, já se ficam a saber, eu odeio ler Onde é que ir aos cêntimos é ler? É ler Tu não deve ler Tu és malandro, que é diferente Malandro? Senhoras e senhores, apresento-vos o COE Oh Miller, então se eu sou chefe de cozinha Fazem as coisas por mim, o que estás à espera? Nós sempre dizias que trabalhavas muito, tinhas de fazer muito Agora já os outros trabalham para ti Hummm É assim que se apanham os mentirosos, garalho É assim que te apanham Trabalhar, não é? Só tenho que ser responsável É Responsável Hummm Eu dou-te a responsabilidade O pessoal A responsabilidade é minha Eu preciso trabalhar Mas para isso eu preciso trabalhar Não, é preciso saber, manda a fazer Ou não Grupo de augmentação, preventivo Pobre rapaz, ele é que não tem sorte Ele é mesmo chefe de cozinha E não tem assortentões Então porquê? Trabalho? Trabalho é... Essa foi boa amor Eu também trabalho Olha ela fazer-se difícil Essa foi muito boa, essa foi fantástica Eu entro às quatro e saio à meia-noite Não, toda outra coisa é que mandas trabalhar Foi, mas é que ele trabalha às vezes dezoito horas por dia Trabalha mesmo Isso é uma das maiores chupidas que existe Pois, mas é que ele trabalha num restaurante de três estrelas É normal que trabalha, sério E é ele que manda a cozinha E ele trabalha E ele trabalha Sim, há certas Tem que mandar para aí, cara Tem que mandar para aí Eu tenho que mandar para aí Olha, como por exemplo Descascar cenouras Descascar batatas Não sou o que vou descascar, não é? Foda-se Não sei Foda-se Foda-se Ah, caralho Não Foda-se Há saído muitos episódios em que ele para aquilo que está a fazer Para ir ajudar quem está a overwhelm de trabalho Para quem está cheio de trabalho Sim Ele não se encosta ao fogão Nem se encosta à bancada para ver o pessoal a trabalhar Ele se vê alguém cheio de trabalho Ele se vê alguém cheio de trabalho Ele não vai ajudar Não, pois a minha trabalho tem aquele rebordo Não sei Não sei Não sei Não sei Se é não Descascar uma batata Foda-se Não tens a merda a parte de uma unha Eu Ele já me contou vários episódios de A copeira estava cheio de trabalho e estava a não conseguir lidar com a cena toda Então ele foi ajudar Largou Depois um avental foi ajudar a senhora Pessoal a descansar Tipo Ele correu isto Tipo Tipo Ele vai corrigir tudo Ele faz 30 por uma linha Ele trabalha mesmo E eu tenho pena disso Porque Ele é 4 anos mais novo do que eu Trabalha que nem um animal E olha Falar de filha da puta Acabou de entrar no sério Quer dizer Hum Trabalha que nem um animal E recebe mal e porcamente E o merecia muito mais Porque ele é... E esses estão... Sorry Só eu Estava a brincar com a minha mola Nem sabia que você estava a ouvir Meu Deus Sorry Foda-se Cabra não meu Estás no chão? Oh E é para meter a... Armadura E... Arranjas uma cunha para mandar para o rapaz Há tantas... Há tantas... Há tantas pessoas aqui a pensar entre chefes que sim Tens que... Tens que... Tens que arranjar outro a um que te dá armadura Tens que arranjar outro a um que me faz Há tantas pessoas aqui Tens que me faz Não seja sincero Sim A partir dos 1900 para cima E a vida aí é muito cara Há pá... É a mais cara... É a mais cara que tem Portugal É a mais cara que tem Portugal é Ah Ah que é Sim, mas eu queria saber era se tipo Ser absurdamente mais caro na verdade Ah... Hum... Quem é que é que é que sou? O que é que é na Alemanha? Como dizem-me, os bens essenciais não ganham. As coisas espéculas são lindas, acho que sim. Aí sim, mas agora eu venho assim. Vamos esperar com o ouro. Olha, ele que manda o currículo... Estou a falar com o lado para cá. E se ele sabe alemão, inglês ou que línguas é que ele sabe? Inglês ele sabe. Inglês é fantástico, ele sabe bastante bem. Alemão não sabe não, mas inglês também. E pergunta lá se ele tem carteira mesmo de cozinha profissional. Tem, tem mesmo. Ele tem o mesmo curso de cozinha profissional. Estão sob atraso! Os atrasos e os incêndios! Então, matem-los! O que? É a divisão! Então, matem-los! Qual delas em específico, não sei. Qual delas em específico, não sei. Ele é chef cozinho ou subchefe? Ou é mesmo chefe? Já achaste? Já é mesmo chefe. Há quantos anos? Olha, ele trabalha... Oficialmente acho que é desde os 18 anos. Desde os 18, ele está com 23 ou 24. Já é chefe de cozinha! Já é chefe de cozinha! Já é chefe de cozinha, tu trabalhas aí há 5 anos e é chefe de cozinha? Caralho! Ah, então, desde o José, dizeste-o, correto? Sim, e ele tem 24, ele tirou, acabou por, foi uma cozinha para o final e para a escola da torreia. Sim, mas ele, ele não é, ele não deve ser já chefe, chefe de cozinha já, ele deve ser, é subchefe, porque, para tu, para ser chefe de cozinha, oh meu Deus. Oh meu Deus, o quê? Eu volto a dizer a mesma coisa, tu estás há 5 anos nessa merda, porque é que o rapaz não há de poder também estar? Oh Mila, aqui na Alemanha é diferente, em Portugal é diferente. Ele é mesmo chefe de cozinha, ele está aqui mesmo chefe de cozinha. Enfim. Está aqui uma merda em cima, e loot. Agora é uma máscara. Foda-se, enganei-me. Ah merda, foda-se. Quebrões, meu. Ih, solta-se, quebrões. Mas ele, mas enquanto a partida ele virou-se para mim e disse, na Alemanha ganhas meio, mas a merda é que se faz tudo sem paixão. Tive lá uma colega que era tudo às três pancadas. Passou por uns três ou quatro restaurantes, ganhava dois mil euros simplesmente a fazer massas de pacote, molho de tomate de pacote. Isso não é amor. Sim, depende dos restaurantes. Pois, pois, mas é que ele era o que eu te estava a dizer, ele tem amor à camisola. E acredita, e isto eu ponho as minhas mãos no fogo. Ele deve ser bem melhor chefe de cozinha do que 90% das pessoas que eu conheço a trabalhar em cozinha. Sim, depende, não é? Dos restaurantes onde a gente faz é tudo fresco. Não. 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 Se eu também tiveres um alcovete de peixe congelado e se a descongelares, também é fresco na hora. Como é que é Fél? Alô? É o que o senhor é que também trava, é chefe de linha na almanha! Grande dame porra, mas ser grande trabalhador. Rede mundo dame futuro, mas peraque pogativo. Oh filho, vai para a Alemanha, chaval! Ah, vai de novo o caralho, vai de bora! Ah, vai para a Alemanha! Eu estou mandando-lhe colocar! Eu estou mandando-lhe embora para a vencer! Ah... Já não me lembrava disto? Sim, foi a fala da tua alma... Só quando o Hitler voltar! É... Pois tu és branquinho, tu passas válido! Ah, para breve! Olha... Tu gostavas alguma vez... Tu gostavas... Curtias de trabalhar numa Stackhouse? Eu curtia, já trabalhei... Numa Stackhouse? Depende! Sim, depende do que é que estamos a falar... O que é que é uma Stackhouse para ti? Pá, uma Stackhouse... Pronto... É tipo... Onde tu só vendes roomstakes, filés... Lamecares... Ah... Vamos a ver? Feito na parrilha... Logo na hora... Sabes que é uma... Barrilha? Sim, sim... Pá, há pessoal que não sabe, né? Há pessoal que não sabe... Há pessoal que não sabe, sim... Há pessoal que não sabe, sim... Mas pessoal que trabalha no RAM não deve saber, não é? Há pessoal que não sabe... É que... É que... Eu conheço aqui... A boa Stackhouse, não é? A Stackhouse de... Como deve ser... Que normalmente... Ah... Estão a pesar de... De pessoal para a cozinha... Ou para parrilheiros... Ou para chef de cozinha... Só que normalmente... Ah... Quem está... Quem está à frente da cozinha... Ou chef de cozinha... De vez em quando... Porque as folgas são repetitivas aqui na Alemanha... E em quase todos os restaurantes... O pessoal tem que fazer... A parrilha... De carne... E a parrilha de peixe... Estás a ver? Sim... Sim... Hum... Deixa-me uma pergunta... A carne aí... Maior parte das coisas... Chega congelado... É fresco... É o que? Não, não... É tudo fresco... É carne no peito... É toda fresca a carne... E de onde? Hum... Uma... Vem da Argentina... Aham... E... Já temos... Olha... Mas... Mecione aqui... No teu restaurante... Não... Não... E os outros restaurantes que eu conheço... Todas as... Hum... Pelo menos 4 steak calls aqui... Funcionou assim... Ok... Ok... Tá bom... Tá bom... Hum... E a carne vem sempre fresca, não é? A carne vem embalada... Em vácuo, não é? E depois só é que tens de limpar os filés... Tens de limpar o americano... Tens de limpar... O room steak... Tens de limpar o... Entra com... Sabes que carne só é essa... Sim... 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 Tem que ter um sistema analítico... Tens de limpar o lumca a rede... Tens de limpar os filés... Mas ades a ver? Para ver com o... Vezinho de gordura assim... Ah... As servidores de Youtube... Oh... Oh... E um agente de inferno... Que isso? O que é que... Trabalha aí com ela... Melmoreada ou... Nem por isso? Deve ser que... Não... Não... Olá... Essa é a divisão? Ok para alguém? Quem é isso? Os acompanhamentos de Zebas aqui. Ele está aqui. Quer falar com ele? Por acaso nunca ouvi falar disso. O que é isso? O que é isso? É batata grande. É cozido na colhada em prata. Eu adoro essa merda. Você é tão boa. Eu não comi isso. Depois que o queixo fez para dentro. Foli... Espera aí. Foli e cartofel. Tu fazes isso com a coisa no meio? Não. Foli e cartofel é uma batata normal. Crua, não é? Só que depois é embrulhada em prata e vai ao forno a 180 graus durante 35 minutos. Imaginamos uma batata embrulhada em prata mas sem levar o burro depois. no fim e depois normalmente o que fazem? Abrem a meio e corta a frente. Ou então normalmente a gente serve ou com isso ou com batata frita caseira ou então servimos com outras bailagas ou com espinafres ou com brocos ou com forma de flora ou com ninguém que pedindo. Mas isso é que tu conheces? Ou é onde tu estás? Ou é o quê? Traste tipo, traste tipo. Traste tipo, traste tipo. Traste tipo. Todas as especulas aqui funcionam quase todas da mesma maneira. Ah, caralho. Estes já tu referes que eu tenho aqui. Estes já tu referes que eu tenho aqui. Tu fazes o quê? Estes? Tu fazes o quê? Eu sou o chef cozinha. Especializado em... Deixa eu falar. Peixe. Só peixe. Só peixe. E agora tudo para a carne. Peixe. Peixe. Só peixe. Aperta. Eu é que faço os filetes do salmão porque a gente recebe salmão fresco aqui. Tem de estar a filetar o salmão todo, não é? É sim. Eu estou a uma pessoa que está... Isso. O que eu vou fazer? Agora dá para o homem um bocadinho. Agora dá para o homem um bocadinho. Este discord, pessoal. Este discord. Este discord. Estava a te apontar. Eu estive num curso de cozinha. E nunca vi uma expressão só em carne. Eu vi tipo uma expressão tipo cozinha portuguesa. Cozinha tradicional portuguesa. Cozinha tradicional portuguesa. Cozinha de autor. Cozinha de tipo... Eu nunca vi uma expressão sem carne. Podes por favor especificar o curso. Ou como é que isso funciona. Tem só a lógica. Tem só a lógica. Tem só a lógica porque... Uma coisa é que tu tiraste o curso. Sim. Foda-se. É que tu está a ser morto. O tipo de cozinha que... O tipo de cozinha que... O tipo de cozinha que... O tipo de cozinha que começámos. Era tipo cozinha tradicional portuguesa. O tipo de cozinha tradicional portuguesa. Dandoor. 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 Estás a ver o que eu quero dizer com isto? Nunca... Foi só uma tipo só carne. Não sei que eu estava a perguntar. Não. Porque aqui é assim na Alemanha. Aqui na Alemanha funciona assim. Todas as check-outs é assim. Tem o parrilheiro de carne. Que só faz carne. Não é? E depois tens a pessoa que está no meio. Que é o chefe... O responsável cozinha. Ou chefe cozinha como vocês quiserem chamar. Que faz o fogão. Que faz o fogão. E depois tens o auxiliário. O ajudante. Que está na parte das saladas. Está a fazer a parte dos coços. Está a fazer as bailagas. Está a fazer isto tudo. Até que há retabentes na Alemanha. Precisamos de um parrilheiro. Um parrilheiro aqui que ganha mais de 200 zumbos. Um parrilheiro aqui de carne. Um parrilheiro aqui de carne. Um parrilheiro quase até 4 mil euros a 5 mil euros por mês. E há. Mas está bem fora deste trabalhador. Mas isso esse rapaz já está aqui. Sim. Fui. Um parculão. Um parrilheiro faz uma média aí de 300. Um dos centros. Um dos centros. Uma média de 300. 300 bifes. Mas a quantas horas por dia? Das 6 até à meia-noite. Das 6 da tarde? Sim. Das 6 da tarde até à meia-noite. Está morto. Filho. Tu trabalhas tipo mais 10 horas em cima disso quase. Sim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós no espaço de... A gente hoje começámos a apertar às 6. O restaurante leva 150 pessoas. Encheu quase duas vezes. Em duas horas servimos quase 300 pessoas com tudo fresco. E com carne e peixe feito na hora. Não sei. Nada demais. Fazem alguma coisa em suvi? Diz? Fazem alguma coisa em suvi? Não, não. Desculpa. Não estou a perceber. Fazem alguma coisa em suvi. Em suvi? Não estou a ver o que é isso agora. Baixa temperatura. No futuro. Ah, nada, nada, nada. Nem pensar. Nada. Não. Não. Ah, ok. Tenho de pensar então. Não gostas? Diz? Não gosto. Não percebi. Desculpa lá. Não gostas. Não gostas. Não gostas. Não. A gente aqui é... Como é que eu vou te dizer? A gente aqui é... Faz as coisas. Na parrilha. Ou no fogão. Tocamos logo à campanha para virem buscar. É. Os clientes fazem os pedidos. A gente faz as coisas e manda logo para fora. Sim, mas o suvi... Eu suvi também é um tipo de cozinhar. Atenção. Sim, sim, sim. Só se... Só se... Posso. Espera aí, espera. Uma pequena deita. Podes acarrar no bife. Marcar um bife. Digamos, olha, acarramos. Estás a falar aos cortes, Feu. Vê lá isso. Porretar. Nem. Onde quiseres. É que eu estou a fazer coisas. Estás a sacar porno, filho. Foda-se. Foda-se. Zero. Não. Não tivemos que morrer aqui. Não tivemos que morrer. nós aqui não fazemos isso aqui não fazemos e para já a carne a carne da sereniza porque nós já fizemos isso uma vez porque foi para lá um gajo vão-me ajudar um chefe vinha com essa ideia que não sei o que mais e a gente é que nós utilizamos carne de primeira qualidade e a gente ao fazer isso vamos estragar a carne ai o cabrão meu e fomos os dois não não ando aqui ando aqui o que eu disse o que eu disse tu sabes o que é filé iris não sabes filé iris é uma das carnes mais caras que existe ou o tiborno ou pensa o tiborno também sim o tiborno sim é aquela carne que você tem sim 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 eu sei exato exato quando os clientes podem ir em inglês sabes que é uma carne difícil de fazer então se for um bifo de 400 gramas ou 500 gramas que a gente só vende bifos assim o que é que a gente faz a gente mete isso ao pé da parrilha aquilo tem ali uma parte própria a gente mete ao pé da parrilha para a carne ganhar aquela tempo dentro da parrilha e depois a gente embarcamos se quiseres está quase sem shield não a carne não vai conseguir sem shield espera aí que eu vou só dar aqui para acertar não é rápido aonde? alô? oi acertar-se ok 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 mas diz este pessoal é para ir? há 15 dias eu conheci o pessoal e ele estava a pedir parrilhares ok e porquê que não vais falar? estás sempre para reclamar onde estás? não não porque tens uma boa é a conferência nossa peraí 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 que eu e então? não não? então reclamas onde estás e depois não vais para outros mas isso não reclamo sempre rapaz até cá reclamavas e este rapaz sabe muito mais do que aquilo que tu pensas que sabe não precisas de me estar a perguntar mas sabes o que é? ele sabe o que é? sabe o que é? sabe o que é? mas há uma coisa na Alemanha é que na Alemanha as formas de trabalhar são completamente diferentes percepes? não estou a falar de formas de trabalhar trabalhar é uma coisa a culinária é outra sim sim atenção tu virás para eles é salvo que é Tibon é claro que ele sabe que é Tibonzão não era chefe de Cozinha sim mas há pessoas há chefe de Cozinha que não sabe disso não mas ele sabe filho não dificilmente só se for um chefe de Cozinha de merda Sim, também vou morrer. Oh Lillard, não é bem assim? Há chefes de cozinha só se especializam em serve das comidas. Pá, vão chefes de cozinha e têm que saber todas as coisas. Não têm que saber cozinhar tudo, mas têm que ter conhecimento das merdas todas. Eu trabalhei com muitos chefes de cozinha e eles sabem tudo de uma cozinha. Tudo! Olha o Gordon Ramsay e essa merda toda. Achas que esses gays dão só luz com saber? Podem não saber cozinhar, mas têm que saber. Sabe? É como um médico. Não ganham a sua recuperação só a fazer uns bichos grelhados, caralho. Mas em caso específico, este rapaz sabe muito. Sabe mesmo muito. E eu acho que o talento dele em final é desperdição. E eu não quero estar a ser uma asinha porque conheço-te há pouco tempo se eu é, mas conheço-me muito bem. Este rapaz está lá. Este rapaz sabe que provavelmente sabe mais sobre cozinha com a idade dele do que muitos chefes de cozinha com 40 talentos. De isso tudo não sabe. E com isto, vão embora mesmo. Olha. Não. Não. Não o que? Não. Não está. A idade dela está com a idade dele do que paira-nos. Para aí Sei que ela te perdoa før você acabarom. De diferente razão. Cara a si, estamos em alimentação de f belleza para dar a meta-faltar imensuragem de volta da energia. Acho que você febre K butner. Estáfunization, do bom? T побo irei Não precisamos de seu tipo! Não venha! Não venha! Teleporte para o... Para o teatro! Teatro ao teatro! Teatro ao teatro! É ver se já tenho esta merda e é ver se me dei de fazer uma parada de sono! Esta merda foi um teleporte para o mesmo vídeo! O que foi o caralho? Ora bem! E se os cagás... Chegava! Pedes 5% Toca merda! Como detaste? Não estava a ver aqui outro! Não, não ia assim! Não, mas tinha aqui coisa para ver! Não! Não! Cooperativa ainda está um... 0102! Então ainda te falta alguma missão! A minha gente conta isto! É esta! Marquei agora se calhar! Não! Fazemos a minha! Uma minha missão! Fazemos a minha! Ora bem! Vamos lá! Vem cá! Vamos ver o que é que eu tenho aqui para ver! Vamo! Vamo! A gente está aqui! Vamo! 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 Great to see you. Agent, do you have a moment? Guess who's here? This way, Agent. I need to find the code. Sticker? Midler? What are you going to do now? Look, Sticker was asking if you could pass there, but he wanted to talk to you too. Passar where? Sticker, he can come here. He can come here. How do I have to invite him? Wait a minute. I think I don't have permission to do this. Wait a minute. Wait a minute. Agent, check this out. Olha, é um agente de S.H.D. Olha quem é! Caralho, né? Caralho! Caralho! Que que é? Seu cabral! Tá tudo bem ou quem? Vai sanando! Então pá, vais buscar Lisboa, hein? Sim senhor, afirmativo, correto, autorize gajo. A senhora se podes crer, mano. Pá, eu não sei se vou conseguir ir, mas vou tentar, porque eu estou a trabalhar. Foram um pneu ao avião. Você és doido? Foda-se. Ora bem. Foda-se, não é com o que é que tu deram? Ah, pois, mas se o Miller vem, tem mesmo que ser almoço, né? Se não é injetar o Miller, foda-se, puta que pariu, o primeiro que chega lá a casa é um camão. Ou seja, devias era dar-lhe aí uma cama em tua casa, caralho. Isso é que era um bom trabalho para o homem ficar aí. Na minha casa está lá a minha sobrinha. Passaram a minha casa contigo, cara. Foda-se, caralho. Isso é que era, caralho. Para matarem as saudades todas. Foda-se. Assuma-se. Mas é principal, não sei, o clone também vai, não é? Tu vês com o clone, não é? O clone era de Lisboa, não. Rapazê. O senhor está todo vestido. Mas eu já não me lembro. Nem te lembras, que é que estiveste a falar há 5 minutos atrás? Eu sei-me que o clone era de Lisboa, meu. Olá. Em que dia é que tu vês ou se o é? Dia 3 de maio. Chegas cá dia 3 de maio? Ok. Já. Vais-te embora quando? Dia 13. Dia 13. Tu estás a trabalhar, não é, Miller? Também. Apai, no princípio estou. É. Não é que eu estou de folga na quinta e na sexta, era por causa disso. Pelo lente também não devia haver problema, mas por ti então é fotíria. Ah pá, posso tentar tirar a sexta-feira. Vocês que façam assim, vocês combinem as vossas merdes aí para sábado, que eu vou tentar meter um dia, ô caralho. Não vai ser fácil, mas vou tentar. É isso. Ou pelo menos meio-dia. Meio-dia já deve dar para... Eu estou a entrar às 15, dá-me para entrar às 7h45. Eu estou a entrar às 17h45.